Olá turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Tárter, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu falo sobre música, sobre carreira, dicas de carreira, gestão de carreira, dicas simples, tem várias aulas aqui no canal, tem meus sets, tem meus músicos também, tem todo o meu trabalho aqui. Então, se você não me segue, segue aqui, acompanhe, curta e comente, deixe seu comentário, a sua dúvida aqui, quando eu ver o comentário, eu vou fazer um vídeo respondendo a sua pergunta, tá bom? Minhas redes sociais estão aqui na descrição também e fique à vontade para seguir, me acompanhar aqui na internet ou nas festas por aí. Vamos lá. O tema de hoje é muito importante. O tema de hoje é um assunto que eu abordo muito também as aulas de mentoria individuais com meus alunos, que é network. O quanto o networking é importante para que você consiga destaque e relevância na cena. O networking nada mais é que conexões. Quanto mais conexões você gerar, mais chances do trabalho chegar mais longe que você tem. E o networking não quer dizer que você tem que conhecer a pessoa, a pessoa ao vivo, na hora de morrer no café ou na festa. Não. O networking nada mais é que usar as diversas fórmulas, diversas estratégias que você tem na sua mão para trabalhar o início, o meio ou durante todo o processo de networking. Hoje a gente tem uma ferramenta muito importante na mão, que a gente às vezes não está parando para olhar, que é a internet. A internet hoje, as redes sociais, elas nos aproximaram das pessoas que a gente de alguma forma tem algum interesse comercial ou um interesse que mostra nosso trabalho, certo? Então, devemos usar da melhor maneira. Se aproximando da pessoa, interagindo, apoiando, curtindo, comentando, os postos das pessoas, os índios, para as pessoas verem que você existe. Em alguma brecha, você pode mandar o material de você, né? E também o network presencial, que é o que mais funciona. A gente está no meio de pessoas relevantes, está no meio de pessoas do meio, tendo assuntos e propriedades para conversar. Por isso que é bom você estar sempre atento às novidades do mercado, às novidades da cena, às atualidades, para poder ter assunto como base, para poder conversar com as pessoas do meio e, consequentemente, se conectar com essas pessoas. Ir nas festas, apoiar os eventos, conversar com o seu público, não ir só nas festas, só quando vai tocar, não chegar em cima da hora para tocar e ir embora a hora para tocar, só porque você precisa gerar conexões, conexões que vão levar o nome mais para frente, tá? Não se atualize, veja quem são as pessoas que merecem o seu contato, merecem a sua energia, a sua troca de informações. Ajude quem é para ajudar, para você também ser ajudado. Bom, o tema de hoje era esse, espero que possa ter ajudado aí vocês. Se você não me segue ainda, segue aqui, também nas redes sociais e espero ver vocês em breve aqui no canal ou em alguma festa que a gente estiver tocando. Valeu, abraço! Obrigado! Obrigado!